Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei, e a buscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei, e a buscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Senhor Tua graça me basta Senhor Tua presença me sustenta Senhor Tua graça Tua graça Me basta Senhor Tua graça 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 Tua presença me sustenta Oh Senhor Senhor Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta Tua presença me sustenta E ele é a sua vida, e eu te abençoa, Senhor A tua graça, e eu te abençoa, Senhor Tua presença me sustenta, Senhor Tua graça me passa, Senhor Tua presença me sustenta, Senhor Tua graça me passa, Senhor Tua presença me sustenta, Senhor A minha graça, te basta Amém